Olá pessoal rapaziada Lordus Game aqui na área trazendo para vocês mais um novo DDtank que tá vindo por aí galera um DDtank muito top velho tá dando olhadinha nele aqui eu gostei certo DDtank na versão 6.9 com novidades no evento de loguei por 7 dias certo como tava mostrado aqui nos prêmios geralmente você vê basicamente é só esse que tá aparecendo aí na tela mas aqui tá editado cada dia vai ter coisas diferentes no primeiro dia vamos ganhar 999 super pedras e o baú terminal dos namorados chineses inclui pedra de energia média 5 nível 2 poção de prática 5 pedra mágica avançada 1 uma pílula de espírito de luta 10 peças do álbum certo duas peças extra serão concedidas quando alcançar o ponto terminal certo vamos lá para o dia 2 que é fogo né vamos lá temos o proteção diários aumenta 50 mais por cento da vida certo deixa esse povo do carro de novo vai passar ó não vou perder meu tempo não porque ele vai ficar parado aí aí é temos aqui uma pulseira vênus mais quatro permanente também e temos aqui a legião especial galera vamos que vamos aí ó 15 de cada atributo vamos para o terceiro dia temos esse aqui em chinês certo vou tentar dar uma lida para vocês aqui dinomai guestonai é isso aí que está escrito aí 999 baú de cartão 10 super poção de xp e 99 baús de l cupom é galera vamos podia 4 999 honras do 200 brocas a primeira e mais 999 super pedras então galera vale a pena você logar todos os dias vamos podia 5 vamos ter 8 fragmentos de setor de gelo temos a ração de pet 50 e mais super pedra que é sempre bom galera vamos para o sexto dia 999 evasamia que serve para aumentar a vida do pet aumentar os atributos dele temos pelo espírito de luta e tem umas 300 blocos e chegando no sétimo dia temos verdadeira lança mais 12 com atributos mais 100 a verdadeira cabeça de boi temos um tiquei louco e temos um boomerang dourado galera 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 esse servidor ele vai vir com o seu beta e o nome desse servidor que até agora não disse para fazer surpresa é o zap tank é galerinha nosso querido amigo rato ele está trabalhando nesse servidor faz quatro meses certo vamos ter muitas instâncias certo uma que vocês conhecem outras até que vocês podem até desconhecer beleza piratas pirata temos essa daqui e a avançada que a arena dos guerreiros e a copa louca o diferencial pessoal desse aí galera é que o que os itens dele desse servidor aqui estão atualizados aos mais recentes possíveis vamos dar um exemplo aqui na na arena do guerreiro épico temos aqui ó épica ares antigo super arco do dragão temos o super longo longo de bambu perto super cauda de bambu temos o super boomerang do amor aí vamos lá anel do dragão mais 8 temos também aqui esse aqui que eu não sei o nome temos o anel antigo mais 10 anel da fúria mais 8 a pulseira do dragão mais 8 certa galerinha e temos chance de via anel do amor eterno e pérola mágica de dano mais 19 nível 19 temos as 17 também galera vamos lá dar uma testada beleza tem uma bugadinha nasa mas é normal é o nosso lord scanner vamos que vamos deixa começa aí começou antes de começar vamos dar uma voada eita fiz besteira caí bem lá em cima vamos ter também é galera eventos de 3 em 3 dias certo eita que esse teco doeu vamos dar uma afastada né vamos ver aqui é uma safada vamos lá vamos lá para você ver a dificuldade viu e dá uma olhada dos meus itens só para mostrar galera dificuldade a vocês que tá o servidor realmente vai ser hard galera isso é que é bom né vamos lá Tchau, tchau. É, galerinha, pra você ver que realmente o servidor é hard Mas é isso que faz o servidor ficar excepcional, galera Top, top dos top Beleza, galera? Vamos ter muitas novidades, velho Ainda vai ter muitas outras novidades aí Muitas outras mesmo, galerinha E pelo que eu acabei de ver Esse servidor aqui, pelo fato de ser versão 6.9 Vai ser um servidor completamente diferente de outros servidores Pelo fato dele ser uma versão 6.9 Mas tá com itens completamente atualizados Completamente atualizados Com itens de variáveis reações, velho Vários itens muito bom mesmo, muito bom mesmo Certo? Vamos dar uma olhada aqui no outro estoço aqui Só pra ver o drop Vamos ver isso aqui Olha Obra maia antiga, ó Massa, velho Muito bom, muito bom Vamos dar uma olhada no cosário Show de bola Dragão ancião bebê Galinha venenosa pequena A famosa galinha preta Muito bom, galera O servidor aparentemente, velho Tá me surpreendendo muito mesmo Certo, galerinha? Eu vou dar Uma volta Voltar já já Eu quero solar aquela arena lá Eu quero solar Pra vocês Espera aí que eu já vou Voltei, voltei, galera Dei uma Mini arregada Dei uma Mini arregada Arregou Arreguei, arreguei Chamei meu querido colega aí Pra o Me ajudar aqui, né Porque O negócio Um salve para o Dorgas F Famoso Vugo Ratão Nosso querido Administrador E Dono Vamos ver agora Se a gente não passa Vamos Vamos ver Quero, quero ver Se tu é o bichão mesmo Hum Fiz nada Ui, até que existiu bem Vamos ver agora Meu filho Vamos ver agora Eita Dando A morrinha Volt Lord Vai ficar de fora Não Vamos ver aqui Ui Ui Eita Vamos dar uma Saída Daí Não é porque eu tô afim de levar esse hit Não E se dando Toda Porque a gente também tá com Armas Super Super Tunadas Então Vale a pena o prejuízo Só falta um Seu cabra safado Tome 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 Meu filho Ui 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 Agora tem uma Delicinha pra ti Olha Receba Cru Ero Son Eu até botaria o vídeo do Scanor Falando Mas Por meio de Voltas do Direitos autorais É melhor não colocar Vou ver se eu coloco Pelo menos só o áudio Mas eu sei que Vai dar merda Vai Cospe dragãozinho Cospe Moleque danado Vamos ver o que aqui Tio Lorde tira Ui Ui Hum 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 Granola Olha Ó Olha Cada coisa massa Velho Ehehe Olá galera Que delícia De drop Meu filho Olha 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 Pra isso É galerinha É isso aí Conto com a ajuda De vocês Certo É Conto com a ajuda De vocês galera Pra vir e dar uma conferida Nesse servidor Ok Muito top Se tiver alguma dúvida E vem até Pode deixar na descrição Olha 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 galera Amanhã Amanhã Hahaha Então é isso aí galera Se você for novo Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Deixe o like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Venha amanhã Conferir este Querido E Fabuloso DdTank Muito obrigado galera É nóis Falou E Uuuuh Meu povo Fui Beiji Beijo do gordo Beijo do gordo